Música E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês galera, é o seguinte Hoje estamos aqui na minha conta número 3 galera, Bruno Clash YT A conta número 3 que é a conta que eu tô no nível 4, na Arena 4, no parquinho da P.E.K.K.A E hoje eu vou trazer pra vocês um deck pra vocês usarem na Arena 4, é isso mesmo Mas antes de tudo eu quero falar pra vocês que eu tô com um baú da coroa quase completo Eu quero completar agora no vídeo e estou aí também sem um clã Então, se você quer que eu faça um clã, crie um clã pra galera que tá começando agora no Clash Royale Tem uma conta secundária e não tem clã ainda, clica aqui embaixo nos comentários Coloca aí, hashtag cria o clã, hashtag cria o clã Pra eu criar um clã, pra vocês poderem entrar e participar comigo, fazer aquela zoeira básica Mas, pera, 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 pera! É o seguinte, antes de tudo, vocês tem que se inscrever aqui no canal Bruno Clash Se é a primeira vez que vocês estão aqui no canal Seja muito bem-vindos, cliquem aqui no botãozão vermelho Se inscreva, ative o sininho e acompanhe a série do nível 4, beleza? Estou evoluindo a série aí, a conta do zero e vocês estão curtindo bacana Então, cara, é só deixar aquele like pra fortalecer e vem com a gente Não esquece de se inscrever Bom, vamos lá, vamos mostrar aqui o deck que eu vou utilizar hoje Que é esse daqui, Corredor, Baby Dragon, Cavaleiro Temos também ali os Goblinzinhos Ah, os Servinhos de Leve, Exército de Esqueletos e Lápide Além da Bola de Fogo Então vamos parar de falar e vamos para a batalha que pode me dar a coroa que falta pra eu abrir O meu baú da coroa, que é muito esperado quando você tem uma conta um pouco mais... Um nível um pouco mais baixo, né, galera? Porque faz uma diferença danada Vamos aqui de Cavaleiro Cavaleiro com Corredor Atrás E vamos ver aí o que vai rolar O que ele tem pra gente, meu Deus Ele tem ali os nossos amigos Esqueletos do Exército ali, mano Beleza, vamos lá, vamos lá Bola de Fuego, Bola de Fuego em cima de Tuedo Vou colocar aqui nossos Goblinzitos Pra finalizar ali aquela Mosqueteira Ele deu um dano ali com o Baby Dragão Mas vamos colocar aqui nossa Lápide Boa, beleza, 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 beleza Vamos tentar finalizar esse Principeto aí Vamos colocar aqui nossos Exército de Esqueletos Pra não deixar ele dar muito dano aqui Não quero que ele dê dano Deu um, deu um, deu dois, mano Filha da mãe, hein Filha da mãe, mano Filha da mãe Beleza, vamos agora ter que preparar Porque a gente já viu que ele tem Bebê Dragão Tem Mosqueteira É Não podemos, não podemos vacilar Ele tem aí tropas Ele é nível 6, né, galera? Então ele tem tropas um pouco mais forte aí do que a minha, né? Mas vamos que vamos Nós somos guerreiros E não vamos desistir Beleza, vamos lá Vou colocar aqui o Corredor do outro lado No seco mesmo, no seco mesmo Vamos ver o que vai dar A gente vai colocar ali o Bebê Dragão Ai, ele tem Mini P.E.K.K.A. Ele tem Mini P.E.K.K.A. Vamos de lá pedir aquele celular Não Vamos de Exército de Esqueletos Ai, esqueci, esqueci, esqueci Tá, beleza, tá, beleza Ele vai dar muito dano aqui Ele vai dar muito dano aqui Beleza Filha da mãe Aproveitou, aproveitou, né? Vamos, DBB Dragão Cadê meu Corredor? Cadê meu Corredor? O que é feito meu Corredor? Beleza, vamos lá, vamos lá Vou colocar aqui meus servos do lado aqui Será que ele coloca a mosqueteira? Ô, mano, meu servo vai na linha de tiro, mano Mano, meu servo é muito cavalo, mano É, tá difícil Vamos lá, vamos ter que virar esse jogo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não desistir jamais Porque nós vamos virar esse jogo, galera Vamos lá, vamos comigo Confia em mim Meteu logo um relâmpago em tudo ali Vamos derrubar aquela torre ali Vamos derrubar aquela torre ali Colocar aqui minha lápide Boa, derrubamos Vou colocar meu Bedragão aqui Vou botar meu Cavaleiro ali Minha Colocar o Corredor do outro lado ali E vamos lá Vamos ver o que ele vai fazer agora Agora vem bastante coisa pra cima dele, hein Agora vem bastante coisa pra cima dele, hein Quero ver, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ih, meteu o relâmpago, mano Desistiu não, meteu o relâmpago, mano Você é louco, mano Ficou bravo Botei aqui tudo pra defender E vamos de corredor ali no meio Pra poder bater naquela torre Vamos ver quantos hits vamos dar Um, dois, 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 dois Beleza Vamos lá, vamos colocar aqui nosso golpe Nossa lápide E vamos lá, vamos lá Vamos pra briga Vamos pro embate Vamos pro embate Colocar aqui nosso corredor no meio Do exército de esqueletos E vamos lá Agora deu doideira, hein Agora deu doideira, hein Vai bater uma vez Vai bater duas vezes Vai bater três vezes Nossa, mano Quase quatro vezes Quase quatro vezes Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu colocar aqui minha lápide E acabou E acabou Empatou Empatou, galera Empatou Consegui pegar uma coroa Pra poder É, é Abrir O meu baú da coroa Mas vamos precisar jogar mais uma Pra gente ver Que doideira Empate, mano Empate Meu Deus do céu Vamos abrir aqui Goblins mais Torre Inferno Desbloqueei Lápide E também Tesla Que foi horrível, mano Beleza Tá, não foi bom não Não foi bom não Beleza, vamos mais uma então Pra gente ver se a gente consegue agora Finalizar e ganhar De um nível seis O Maurício do clã Os Lendares Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos corredor aqui Não sei o que, pra ver qual que é Vamos ver o que ele tem ali Pra defender Ué Ah, tá Demorou, mano Bruxa Bateu duas Queria bater três Mas não deu Beleza, beleza Vamos lá Vamos colocar aqui em cima O exército de esqueletos Pra dar aquela doideira, né Deixar todo mundo maluco ali É isso aí Conseguimos segurar E vamos no contra-ataque Tá bom Vamos lá Vamos puxar aqui, ó Com o nosso cavaleiro Puxamos É isso aí, beleza Deu bom, deu bom, deu bom Boa Conseguimos dar um dano bastante ali na torre dele Vamos de corredor de novo Ele usou aqui a... Opa Ele usou aqui a tropita Nossa, vamos de bebê dragão agora Que agora precisa, hein Agora precisa, agora precisa Ai, ai, ai Ferrou, ferrou, ferrou Focou, demorou pra focar, né Demorou pra focar Mas deu bom, deu bom Vamos levar a torre do outro lado Nossa Faltou muito pouco, galera Faltou muito pouco, galera Beleza Vamos colocar aqui na nossa lápide O que nós vamos fazer? Vamos ver Colocar aqui na nossa lápide, né Foca na lápide E a gente destrói a bruxa Sem tomar muito dano Tomamos um danozinho lá do esqueletinho Beleza, beleza Beleza, beleza Vamos aguardar agora o nosso amigo E ver o que ele vai fazer Vamos lá É isso aí Vamos pra cima Vamos pra cima Que agora a gente vai ganhar aqui Desse nível 6, mano Deixa eu ver o que ele vai pôr Bola de fogo em cima de tudo Pou E vamos conseguir destruir ali Sem tomar muito dano Toma um dano, mano Agora não vale a pena segurar, hein Se eu sou ele, eu não seguro Se eu sou ele É, não segurou não Ele ainda gastou elixir Não segurou e ainda gastou elixir Agora ele vacilou Agora ele vacilou Vamos lá Vou colocar aqui nosso bebê dragão Aqui atrás Vou fazer um combo, mano Vou fazer um combo Coloquei aqui nosso cavaleiro Vou colocar aqui nosso corredor E vou segurar com tudo aqui Vamos lá Agora ele tá ferrado ali do outro lado Agora ele se ferrou Ele apostou tudo no ataque E esqueceu que o meu combo tava muito forte do outro lado E bateu bastante ali, né Bateu bastante Vamos de bola de fogo aqui em cima De tudo de novo Pum Foi Já era, malandrão Já era, malandrão Vamos botar nosso corredor ali Pra finalizar Junto com o exército De esqueletos Eita Vai, vai, mata, mata Boa, boa, boa Finalizamos ali aquele ali E vamos agora pra tudo Pra finalizar aqui Com tudo Tentar meter Uma, três coroas Vamos ver se vai dar tempo Batendo ali com tudo Bola de fogo em cima De tudo Pra finalizar Três coroas Boa, moleque Levamos aqui A partida contra o Maurício Nível 6 É o nível 4 Pra você ver como funciona, né Mais 32 troféus E mais um baú De prata, galera Esse é o deck Que eu queria mostrar pra vocês hoje Testem esse deck E comentem aqui embaixo Se vocês querem que eu abra O clã Pra vocês, galera Então é isso Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo diferente Na minha conta Nível 4 E é isso daí É nóis Um abraço Se inscreve no canal Fui Ah Quem vai dar o fui hoje é ele É Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...